Fala galera, mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai reagir ao trailer de Venom 3 The Last Dance, tá? E deixa nos comentários aí se você gosta de Venom. Assistiu o Venom 1, achou bom? Assistiu o Venom 2, achou uma porcaria? Eu achei. O 1 foi bom. E o 2 não faltou. É, foi isso. Vamos ver o 3 agora, né? E agora vamos ver o trailer do 3, porque não é o filme, mas a gente sabe que eles enganam, né? Então deixa o seu like aí, tá? Faz um comentário o que você achou do trailer. Se você gosta de Venom, né? E se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Vamos pro vídeo. Diz aí se a expectativa aí, vocês apostam que vai ser bom ou ruim, né? Eu vou dizer depois do trailer. Pronto. Vixe, vai ver uma galera lá da casa dele, né? Não, mas geralmente é... A turma tem 11, né? Simbionte. Simbionte. Eu tenho um cara realmente escuro. E uma parte impreditação para mim. Não, mas eu vou falar. Eu estou dando uma chance, querido. Diga o quê? O quê? O quê? O quê? Só o pé, tu viu? E como ele interage eu acho massa, o filme geralmente o enredo é uma bosta. Nós somos... Nós somos... Nós somos... Nós somos... Nós sempre pensamos que isso era impossível. Nós somos alunos. E faz parte do universo, né? Mas esse biote é legal. Espera aí, isso aí foi o que ele deixou no outro mundo, mano. Foi? Foi, mano. É a parte conectada direto com a pista do bar que ele deixou a bichinha pequena e ele pegou. Ah, velho. Ele foi lançado... Será que ele não voltou para o mundo original dele? Pois é. Um minuto! Ei, mano! Isso é chique! Ah, porque do filme do... Que teve essa conexão, né? Do Homem-Aranha. É... E ele foi realmente no final do vídeo. Ele foi para o outro mundo. Ele não voltou, né? Não perteneu nem nada. Xiii, meu irmão. Mais simbiontizão. Mas tem dois bichos aí, né? Simbiontizão. Parece que tem uns bichos que caçam o simbiontiz, então. É. Será que ele vai morrer, mano? É e será o último, né? Geralmente a última rodada... A última rodada, velho. A última rodada, velho. A última rodada. A última rodada, velho. A última dança do meu hombre Já que não fosse um cavalo... Vixe, caralho, que massa, velho Transformou outros bichos, né? Ei, mas isso é massa, viu, velho Por que eles não usaram isso nos outros filmes, mano? Pois não é, mano Puta merda, mano Pelo que eu não me lembro, no filme que ele aparece lá Ele aparece até numa praia, né? Ele não foi lá de volta pro mundo dele Cara, que eu saiba, aquela cena do bar Onde ele deixa... As simbióticas de quem você quiser, né? É no mundo do Tom Holland, mano E depois ele volta Ele volta? Ele consegue voltar pro mundo dele, pô Não sei, porque eu me lembro Ele fica meio que perdido, sem saber onde é que tá, entendeu? É tanto que ele teve uma parte que alguém foi falar com ele Que não tava na casa dele O cara chegou assim, aí Tá no meu quarto Aí, acaba Fala, mano, que estranho doido Depois a gente vê, né? É, depois a gente vê isso aí, essa cena aí, eu acho Pois é isso, galera Deixa uns comentários aí, o que a gente tá confundindo aqui Se ele tá no mundo do Tom Holland, se ele não tá Eu acho que ele voltou, mano E deixou um pedaço no mundo do Tom Holland É, quem ficou no Tom Holland É, então vamos lá Vamos ver, né? Depois Então deixa o seu like aí, tá? Se você gostou do trailer Faz um comentário pra ajudar a gente Que a gente não entendeu aqui E se você não é inscrito, se inscreve no canal E... Fiz que é bom!